Onde existe um pobre, um grito de Deus na pessoa dos mais pequeninos, nós ali atuamos. Para cumprir sua missão, a fraternidade e o caminho têm que ganhar o mundo. Em Teresina, as irmãs colaboram com várias instituições. Aqui, acompanhamos o encontro semanal de evangelização na comunidade terapêutica Padre Pio, que acolhe dependentes químicos. Nesta gincana, os pacientes discutem o conhecimento recebido durante catequese, já que em breve todos vão receber o sacramento. Tudo só é possível com o apoio dessas religiosas. A comunidade de fraternidade e o caminho é uma comunidade de vida religiosa, que envolve também leigos, uma juventude que está ao nosso entorno. E nós, então, somos essa comunidade que nasceu há 14 anos com o intuito, então, de encontrar Jesus nos mais pobres. Exemplo de São Francisco de Assis, que encontrou o Senhor nos leprosos. Hoje, nós, então, encontramos esse Cristo nas pessoas dos mais pobres. E a atenção tem dado resultado. Este acolhido chegou a se refugiar dos seus problemas com drogas, em lugares como a Cracolândia, em São Paulo. Mas com o apoio das irmãs, descobriu uma nova vida e completude em Cristo. Bom, traz, porque se fosse só para mim largar as drogas, eu conseguia largar, mas eu não tinha um apoio como o apoio de Jesus, entendeu? É diferente, hoje o que eu sinto, largar a droga é fácil, mudar de vida é difícil. Mas com a história de Jesus, com esse trabalho que elas vêm nos mostrando, as freiras, ficou mais fácil para mim, entendeu? Na sede da comunidade O Caminho, mais vidas são transformadas. Francinalda conta que saiu de casa no estado do Maranhão aos 12 anos de idade e que após uma vivência de 22 anos nas ruas, ela conseguiu encontrar mais do que ajuda financeira na comunidade O Caminho. Eu era moradora de rua, precisava de muita droga, então, precisava de ajuda, eu não tinha ajuda porque eu sou uma pessoa que não tem família, então, eu precisava do acolhimento, né? Então, procurei assistência social e ela me ajudou, me formou as freiras, né? Eu estava internada no hospital e elas chegaram lá e perguntaram se eu queria sair daquela vida que eu tinha, das drogas, que eu era usuária de crack, morei 22 anos na rua, sabe? Mas não sabia o lado bom, né? Outro caso de transformação também é compartilhado por este jovem de 21 anos. Frequentador da paróquia de São José Operário, ele também se viu renovado após conhecer o trabalho das irmãs da comunidade O Caminho. No caso dele, a benfeitoria aconteceu após participar do Resgata-me 2014. Um retiro que mudou a minha vida, né? Eu participei de vários retiros, né? Mas nenhum foi tão profundo quanto o Resgata-me, né? A gente costuma até falar que o barato é louco, né? E é louco mesmo, é uma experiência muito profunda. É como se Deus descesse, Jesus descesse da cruz e nos abraçasse. É uma experiência muito profunda. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. E eu gostei e hoje a fraternidade O Caminho para mim é o amor de Deus. E foi estendendo a mão a quem precisa e amando sem limite a todos, principalmente os mais pobres, que a comunidade O Caminho leva Jesus Cristo vivo a todos. É uma experiência muito profunda. Amém.